Já te trouxeram aquele bicho laranja para cozinhar? Olá pessoal, bem-vindo a mais uma dica do Gianni. Hoje vamos falar de um peixe muito popular, o salmão. Vou te dar uma dica de como cozinhar ele de maneira interessante. E o que a gente vai precisar para essa dica incrível? A gente vai precisar salmão, salsinha, rodelas de limão, pimenta do reino, sal. Um saquinho, tipo ziploc de boa qualidade. É isso basicamente. Então a gente vai fazer o que? Vai cortar um filé de salmão, pega ele, coloca no saquinho. Depois coloca duas rodelas de limão, um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino, um pouquinho de salsinha. Depois o que a gente faz? Enrola ele bem. E no final fecha o lacre. Certo? Depois a gente coloca numa panela, onde tem uma água que não está fervendo. Ela está quente, mas não está muito fervendo. E imerge ela. A gente deixa assim uns 10 minutos. Depois de 10 minutos, você pega o saquinho. Depois tira do saquinho com a pimenta. E coloca no prato. Esse aqui está um pouquinho mais passado. Do jeito que eu gosto. E aí, gostaram do salmãozinho? Na próxima vai ter outra receita fácil e rápida. Tchau!